Oi, pai, hahaha, 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 Sou no pedó, sou no pedó, sou no pedó que tu digo que eu não cito Oi ULALAU, que me dá a bucitinha que cê tá na piroca de marginal Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Ela quer se mover com o envolvido, quer se mover com o criminoso Ela quer dar pra bandido, quer se mover com os malvadão Então vai só chup, pega com tudo Se ela não menor que tá de gogo na cintura, então vai só chup, pega com tudo Se ela não menor que tá de gogo na cintura, então sarro no menor Sarro no menor, sarro no menor que tá de gogo na cintura, então sarro no menor Sarro no menor que tá de gogo na cintura, então sarro no menor Sarro no menor, sarro no menor que tá de gogo na cintura, oi Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o cartão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo